Eu posso fazer uma speed run? Demorado, né? Tinha que fazer rápido, cara. Tem que dar sorte pra dropar a chave daqueles dois carinhas lá. Eu só vou matar dois caras. Naqueles dois que eu vou... Depois, dropar a chave vai dar bom. Eu não sei, Carlos. As intérpretes estão lá atrás. Não adianta tentar fazer uma coisa que vai demorar. Fazer do jeito mais rápido possível. Eu tenho certeza que eu faço em menos de seis minutos. Vai dar uns cinco minutos e pouco. Com quase certeza. O jeito que eu tô fazendo. Ainda mais agora que eu tô jogando... No monitor bom que não trava nada. Não é coisa que você tá jogando numa tela que tá travando. A última vez que eu fiz, eu fiz em seis minutos e vinte, eu acho. Seis minutos e dezenove. Só que agora eu acho que eu vou fazer em menos de seis minutos. Quero fazer em menos de seis. Quero fazer em cinco e pouco. Pra isso eu tenho que achar a chave, né? Pra não perder tempo. Bora. É de boa. Aqui eu tô tão acostumado com esse golpe, galera. Que eu não preciso nem ficar... Os caras falam, ah, sobe por cima do telhado. Por que que subir por cima do telhado? Por cima do telhado, pra quem não sabe? Pô, olha o jeito que eu faço isso aqui. Vou subir por cima do telhado, pra quê? Não tá com esse cara. Com certeza tá com outro cara lá em cima. Tava com isso, ó. Aí já era, ó. Aí deu bom. Aí deu bom, hein? Aí o Uriaceca gosta. Aí o Uriaceca gosta, viu? Aí o Uriaceca se diverte. Maravilha, hein? É isso aí, cara. Olha que maravilha. Fazer em menos de cinco minutos. Eita. Aí é bom demais. Vai até dar um videozinho pro YouTube, ó. Aqui vai dar um video pro YouTube, cara. Vai dar um videozinho pro YouTube, cara. Cadê o Jugnaut? Tá vindo aonde? Ele tá dando a volta lá embaixo, ó. Dá tempo passar aqui? Não dá. Vou perder tempo, ó. Vou por aqui. Porque ali ia perder tempo. O cara ainda tá em pé lá, ó. Até o cara virar. O cara vira lá. Eu já tô aqui, ó. Agora que ele se mexeu. É isso. Rápido, 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 hein? Ficou bem adiantado, hein? Ficou bem adiantado. Ficou bem adiantado. Bom. Agora só falta não bugar. Só não pode bugar agora. Porque se bugar já era. Se bugar o portão lá e se lascou tudo, cara. Porque eu tô bem rápido agora. Aí bugar lá no portão é B.O. Aí pra deixar o cara puto de raiva. Ainda matei dois ainda. Eu derrubei dois. Aê, ó. É isso que eu gosto. É assim que eu gosto. Bora. É assim que eu gosto. Tá com aquela empinadinha pra pegar velocidade, ó. Bora. Acho que demorei uns 5 minutos, hein? Daí eu vou pegar desafio de elite. Cara, passou um perna logo. Vem aqui, peguei ele. Vagabundo. Perna logo, vagabundo. Ah, vai terminar logo, pô. É isso. Eu acho que eu demorei uns 5 minutos e pouco. Perna é longa aqui, cara. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo eu demorei. Eu demorei uns 5 minutos. Não deu 6 minutos aí, eu acho. Desafio de elite. 6 minutos, cara. Demorei 6 minutos cravado. Então é isso, tropa. Vira aí, ó. Gostou? Nesse caso do likezinho, hein? Deixa o likezinho pra ajudar. Tchau. 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 Tchau.